É mais um vídeo zoando, né, e desmascarando aí alguns cheaters da internet. Esses daqui eu tenho certeza que eles vão me atacar de volta, vão tentar... Eles vão tentar de alguma maneira, amiguiui! Fudei até o talo! Vou tentar derrubar meu vídeo. Ai, não vou conseguir. Ou vão, né? O vídeo cair, vocês já sabem. Ou então eles vão fazer vídeo falando bosta de mim, inventando... Ahn... Alguma mentira, porque... Que não deve um tema, pai. Por isso que eu tô gravando vídeo. Receba! Eu postei o vídeo da criança que dava aula de cheat, né? Mas ele era algo muito, pô... O moleque nem sabia o que tava fazendo. Esses daqui sabem, né? E, assim, são mais perigosos. São mais inteligentes. Antes, rapidinho. Guys, eu tenho aqui o meu Instagram, arroba cachorro com 337. 126 mil seguidores. Eu prometi que quando eu batesse 140 mil, eu ia fazer um super sorteio pra quem me seguisse. E se você me seguiu por conta desse vídeo, manda na minha direct. Ackzinho, FDB. Que aí eu vou saber que você veio por esse vídeo. Eu vou pegar algumas pessoas que mandaram essa mensagem. Vou seguir, vou conversar. Vou trocar uma ideia. Óbvio que não dá pra fazer com todo mundo. Mas chama lá. Só que eu tô no mundo despertador aqui em casa, velho. Enfim, manda lá. Direct. Segue eu lá. E 140 mil seguidores. Vai ter um sorteio do caramba, meu mano. Guys. Uma chip cheats. Vocês ficaram assistindo esse canal? Os caras são muito bons. Os caras são muito bons aqui no que fazem. Mas é bom tomar cuidado, porque... É tudo muito planejadinho pra desmascarar esses mancos. CSGO.net. O melhor site para você ganhar em cima de CSGO. Do Caixas. Nesse mês, utilize o cupom... RECEBA! O sorteio desse mês pra quem utilizar o cupom RECEBA. Além de itens limitáveis do Fallen, como Fire Serpent, Butterfly, Crimson Web. É a luvinha do lado. Tem várias outras luvas. Não de pedreiro, mas várias outras luvas. Então, utilize o cupom RECEBA e preenche o formulário que tá na descrição. É, cachorro, mas eu já tinha utilizado o Emerald e o Pandora. Eu não vou mais poder participar. Cara, tudo bem. Se você utilizou o Emerald ou o Pandora, pode participar também do sorteio. Mas a partir dessa data, só entra no sorteio quem utilizar o cupom RECEBA. Eu vou de pedreiro, meu mano. Não esqueça. Sim! O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... 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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Guys. Deixa eu contar a história de como eu cheguei até aqui. Pra quem não sabe, o YouTube tem uma função que é o Shorts. O Shorts é a ferramenta ali do YouTube de vídeos em formato de celular pra competir com o TikTok, Instagram, enfim. Eu tava vendo o Shorts ali antes de dormir e aí eu vi o Shorts com o seguinte título. Hack para votação no BBB. Fui assistir. Vou mostrar aqui pra vocês. Consegue fazer um hack de votação no BBB? Na verdade, um tempo atrás era possível, mas hoje em dia eles arrumaram e fica muito mais difícil fazer isso. Então já pode desistir, porque eu duvido que você consiga salvar a Jade. Tá, agora joga sem os hacks da Machip. Vocês ficam falando isso como se fosse praticamente impossível jogar sem ele. Os hacks da Machip são muito roubados. Na verdade, não. Dá pra jogar bem tranquilo. Inclusive, é, talvez um pouco. Machip Sheets é uma empresa que cria hacks, né, vende. E eles têm esse canal com mais de 200 mil inscritos. E o conteúdo dele é baseado em shorts. Eu não tô aqui pra falar do conteúdo deles, porque o conteúdo deles é interessante, é um conteúdo bacana, é um conteúdo que chama atenção. Tem muitas visualizações. Eles sabem jogar com algoritmo. Isso é perigoso. Os caras jogam muito bem com algoritmo. E eles aproveitam de todos esses números pra vender o produto. Então o cara vai lá, mano, hack de votação BBB. Quem entrou naquele vídeo, sabe, às vezes nem joga CSGO. Entrou pra saber da Jade Picon, do Big Brother. Mas no final ele chega no assunto do cheat. E aí que vem o problema. Ele mente. Ele engana. Ele faz parecer que o cheat dele, sabe, ele convence a pessoa a cheitar. Mentindo. O trailer do canal não é um shorts, é um vídeo. Vamos lá. Não tem como ser banido com os hacks da Machip. Claro que não. Temos mais de 5 mil clientes e ninguém nunca foi banido. Então pode ficar tranquilo. Qual é o hack mais roubado de todos? Sem dúvida são os que facilitam acertar a cabeça do inimigo. Como esse aqui, por exemplo. Assim é fácil, mas eu quero ver jogar sem os hacks. Vocês ficam falando isso como se eu não soubesse jogar sem hacks. Tão irônico. É engraçadinho. Pá. Bem editado. Que hack tem a cabeça grande eu acho que nem existe. É plugin. Não tem como fazer, acho que, através de um cheat. Mas o que importa aqui é esse início. Mas não tem como ser banido com os hacks da Machip. Mas não tem como ser banido com os hacks da Machip. Claro que não. Temos mais de 5 mil clientes e ninguém nunca foi banido. Vocês realmente acham que ninguém nunca foi banido. Vamos voltar para aquele vídeo da Jade. Os hacks da Machip são muito roubados. Na verdade não. Dá para jogar bem tranquilo. E inclusive... Realmente. Se alguém baixa os hacks da Machip faz isso, a pessoa não vai ser banida. Mano. Pelo amor de Deus, né rapaziada. Além de que... É muito simples, ó. Vamos aqui no Steam. Amigos. Adicionar amigos. Vamos pesquisar aqui no nome. Machip. Cheats. Vamos ver aqui, ó. Primeiro. Um banimento vac. 281 dias. Menos de um ano. Machip. 233 dias. Banido também. Machipcheats.com. Offline tem educação de banho, ok. Cheat da Machip. Ban. 199 dias. Machip. Cheats is good. Ban. Precisa só por Machip. Ban. Tá banido. Galera, assim, pica. Assim, independente do produto que seja. O cara que criou o produto dele, ele achou como vender. Mas o cara que quer cheitar, ele tem medo de ser pego, de ser banido. Você chegar e falar que mais de 5 mil clientes e ninguém nunca foi banido? Não tem como ser banido com os hacks da Machip. Claro que não. Temos mais de 5 mil clientes e ninguém nunca foi banido. Isso daí é... Mano, isso daí é quase um crime. É como se eu chegasse e falasse, ó. Pode apostar no CSGO.net. Mais de 100 mil pessoas já depositaram lá com o meu cupom e ninguém nunca perdeu. Todo mundo profitou. Não é real. Tanto que eu nunca falei isso. CSGO.net é um site muito bom. É um site legal pra você abrir caixas. Passa o 100 pra cá. Não arrisca aquilo que você não pode perder. Porque a chance de perder existe. E é até maior do que a chance de ganhar. Você pode ser o sortudo da vez de conseguir um super drop, né? Mas vocês entenderam o meu pensamento? O canal dos caras é muito bom. Eles sempre buscam algumas coisas pra divulgar o cheat ali, ó. Respondendo perguntas de vocês. Vão criar hacks pro Istanbul Guys? Na verdade, ainda não decidimos. Então, comenta aí se você quer que a gente faça. Tem hack de skin infinita? Na verdade, depende do jogo. Pra CSGO, por exemplo, é super possível. E, inclusive, tá lá no nosso site. Tem hack pra arrumar uma namorada? Pra falar real, isso é bem fácil. E o primeiro passo é você virar mendigo e... Os caras são inteligentes, mano. Eles são muito bons pra criar conteúdo. Foda é que tão enganando criança, né, mano? E isso é zoado. Aqui no site deles tem, ó... Mais de 5.500 usuários. Zero banimentos. Esse dado é 100% real. Pode confiar. Tem um sim. Tem um sim. Isso aqui é errado, cara. E esse mundo de hack de CS no YouTube... Mano, tem muito. Tem muito. E tem muitos canais que focam nisso. Tem o próprio site pra divulgar, pra vender. Porque é a forma de ganhar dinheiro. E eu achei um canal aqui... O cara posta vídeos com frequência, até. Senhor Z-Rox. O cara faz nambizinha, pá, bonitinho. Tinha um vídeo que ele postou esse daqui, ó. Legit Hacking. Legit Hacking é aquilo, guys. Vou chitar pra aparecer Legit. Ninguém vai perceber que eu tô cheatado. Por isso que é um Legit Hacking. Aprendam comigo. É só comprar o hack e fazer o Legit Hacking. Não vão ser banhidos. Vai nessa, vai. Vai nessa, paizão. O cara realmente for bravo... Ele começa uma série de Legit Hacking. Faz por um ano inteiro. E desde o primeiro episódio, ele deixa o link da gente na descrição. Vamos ver se não vai tomar ban, pai. Vamos ver aqui, ó. CSGO Legit Hacking. Trazendo mais um vídeo. Mais um vídeo de CSGO Legit Hacking. Hoje eu tô de Midnight. Midnight. Se eu sou um pouco fã, eu tussi. É porque eu tô com gripe. Tô melhor. E aposto na sua casa. Beleza. Se você quiser comprar algum cheat ou alguma conta igual essa, que é lealdade e cinco anos, só entra aí no link na descrição da... Não precisa cortar essa parte do vídeo, não, Gui. Eu acho que não vai ter nenhum idiota nesse vídeo que vai comprar, né? Pelo amor. Também eu tô fazendo um sorteio de 5K de 14 dias. O link pra participar tá aí na descrição. É bem simples. É só fazer o que... As tasks que manda lá. Não, vai no meu Instagram. Segue lá. Eu vou fazer sorteio de... Possivelmente uma WPS1 Obstati Track. Com Chrome Foil e Flow 0.99. Uma Black Zmob. Mais umas 10 facas. É, esse sim é o que eu valho. Vamos ver o Legit Hacking dele. Tem um aqui. Dois palácios. Ó. Ele mira a caverna. Vou explicar um pouco pra vocês. O cara falou o quê? De onde ele tava mirando caverna, se o cara estivesse lá atrás, ele não ia ter visão. Depois ele passa de lado sem nem checar. É esquisito. Não é esquisito. E vamos ver as balas que ele dá pra ver se é compatível com esse estilo de movimentação. Mesmo eu saber onde tem palácio, eu vou virar. Fazer a movimentação. O cara vai plantar lá. Mano, o hack dele mostra como fazer a movimentação, velho. É isso, mano? Cara. Que foda, mano. Não tô te entendendo. Tudo por causa da calma. Tem palácio também. Toda vez que isso aconteceu... Ó. Meu Deus do céu. Presta atenção, ó. O roxo, o time dele, ele tá na cabecinha. E ele fica de costa ali, mano. Pra caverna. No Checa Nilba. Pode ser. Vamos continuar assistindo. O cara que tá vendo essa demo, já percebe que tem algo estranho. Não dá nada. Cara, mano. Onde que isso é legítimo? O que o cara são pratos? Daqui a pouco eles começam a chorar. Obre com faca na mão e foda-se, velho. Caraca, mano. E ainda é ruim. Puxa a base pra pegar os cara AFK. Entendeu? Os cara AFK quase morreu porque eu tô de 12. Não, quase morreu porque você é ruim, velho. Ainda tá cheatado, que é vergonhoso. Mano, não, 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 não. Nossa, ele tá conseguindo ser pior que aquele Kid Trapper do último vídeo. Do nada vai mirar ali. Do nada. Ignora que os cara pode estar vindo base. Não, mano. Não, pelo amor de Deus, mano. Você é burro, cara. Que loucura. Não, não. Que movimentação é essa, cara? Meu Deus do céu. Que bagulho feio. Que bagulho ridículo, mano. Tem, tem, tem. Tem, tem. Mais um, mais um, mais um. Vamos continuar assistindo isso daqui, velho. Ele sabe, ó. Nossa, aqui já ficou na cara. Aquele tá de uau, mano. Eu assisto, assim, como se eu estivesse vendo a demo, Overwatch, tá ligado? Não a tela dele. É muito zoado, cara. Mas tem um cara. É, eu vi, pai. Jogou muito. Isso é bom pra c****. Vai logo que Calvini pode contratar, meu mano. Eu tô pensando em trazer uma série, que é Rumo ao Ban. Se vocês quiserem. Cara, você vai concluir essa série fazendo a série do Legit. Pronto, você tá fazendo duas séries em uma já. Fica tranquilo. Meu Deus. E é isso. Matei. Rumo ao Ban. Eu vi. Podia ter sido três. Cara, mano. Uau. Muito óbvio que dá ele pra ver que é uau, uau. Ele mira aqui. Do nada, ele começa a recuar pra dentro. Um cara vendo no Shill. Coincidência. Meu Deus. Esse é o pior Legit Hacking que eu já vi no YouTube, mano. Juro. 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 Mesmo, mano. Me dá WP. Que bonito. Me dá WP. Conecta, conecta. Nice, manito. Isso tá muito zoado, cara. Aquelas balas que ele deu no pistol não são compatíveis com a movimentação que ele fez, mano. Olha o sprayzinho bravo. Pinei. Ajuda-me. Fingir. Ele tenta fingir que não sabe que tem na direita, do nada, automaticamente ele puxa. Ninguém faria essa HE, assim, puxar a granada, fazer HE, vai mostrar onde você tá. Então ele não... Nossa, mano. Tem que ter tudo errado, cara. E aí ele foi... Vamos só assistir. Vamos só assistir. É melhor. Mateo, cara. Matou, velho! É, boa. Joga muito. Meu. Nossa, eu sou só lagarto. Tô até dando... Tô ficando tonto aqui no bagulho, velho. Olha, prepare que não... Perdão. Tô porrado. Saúde. Tô gripado. Que porra que tá acontecendo aqui, velho. Eu tenho certeza que essa conta tá banida, mano. Eu tenho certeza absoluta, mano. Por isso que ele tá um mês sem postar. Bi, bi, bi. O cara foi pra vã. É, cê sabe, né? Sabemos também. Tá muito óbvio. Vã. Vou rir pra legitar. Vou rir pra legitar. Não, mas não é assim, mano. É isso. Primeiro round dá pra ver que ele tava cheatado. Vamos lá. Prestem atenção. Ó, ele vai lá dar um clear palácio que não deu clean em nada. Aí ele tá olhando caverna, ó. Ele vai olhar caverna. Ele olha no máximo sair da caverna, né? Se o cara estiver lá dentro, marcando na direita, ou ali, olhando embaixo da cabecinha, ele não tem essa informação, né? Então, ó, ele não olha e ele sai de lado. Mano, um cara, a não ser que tenha limpado a caverna, ele não sai de lado. Não. Talvez um prata. Não um cara que no mesmo round... Não, torta do meu parceiro. No mesmo round... Dar essas balas, né? Aquela bala ali foi... Então aqui que eu dava pra ver que ele não tá legitando nada, cara. Cadê? Cadê? Meu Deus, mano. Mano, isso é impossível, cara. Banguizada. Bem quente. É, ele não sabe que tá ali, não. Nossa, eu vou pular pro final já. Tá dando raiva, já. É compi curto que ele tá jogando. Quero ver quanto que ele vai ficar. Último touch up. Finge que... Meu Deus. Ele nem linda os pixels, cara. Matei. É isso. Foi esse vídeo, galera. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal. Participe do sorteio. Se quiser comprar algum shit, alguma contra. Olha o que você está. Meu Deus, eu vou ter que ver esse site dele, cara. Nossa, eu discorde. Meu Deus. O legit hack perfeito teria feito, talvez, por um cara que soubesse jogar CSGO bem, muito bem. O cara que sabe jogar CSGO bem, muito bem, não vai querer chutar. Assim, salvo raro as exceções. Não vai querer porque a graça do jogo tá em você evoluir, tá em você aprender. Cara, eu faço um desafio aí pro senhor Hawks. E pro Machip também. Criar conteúdo sem enganar o pessoal, primeiramente. Sem vender coisa falando que não dá bastante do que dá. E sem chitar, mano. É isso. Acabou, cara. Você pode até gostar da vida de gente hack. Mas você não sabe. É isso, guys. Se inscreva no canal. Segue lá o Facebook no Instagram. Arroba cachorro 337. E lembrando que aqui no canal, todos os dias, dos vídeos novos, se você for de um conteúdo de qualidade, relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, gente, valeu. Eu e eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fá. Adão. Transcrição e Legendas Pedro Negri